Eu tinha muito, muito, muito medo. Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou falar sobre o que aconteceu antes de chegar ao Brasil e depois de chegar ao Brasil. Antes de chegar ao Brasil, eu tinha muito, muito, muito medo. Eu já vi que eu iria morrer ou iria ser assaltada assim que eu chego ao Brasil. E sei por quê? Porque sempre as mídias gostam de mostrar a violência do Brasil para chamar a atenção das pessoas. Se você procurar alguma notícia sobre o Brasil, é muito difícil achar uma notícia que não tenha relação com a violência. Além do jornal, tem um monte de informações das pessoas que já viajaram pelo Brasil. Eles sempre falam nos blogs ou alguns sites que o Brasil é muito perigoso e eles já foram assaltados. Isso não é mentira, né? Mas acho que eles também não tomavam muito cuidado. Viviam como se estivessem lá na Coreia. Aí, uma vez, eu morri no meu sonho. Eu acordei chorando, chorando naquele dia. Nossa, era muito difícil. Todo mundo, a família, meus amigos, meus colegas, todo mundo estava preocupado comigo. Para me proteger, eu me preparei bastante. Eu não trouxe muito dinheiro primeiro, aí eu coloquei meu dinheiro separado, como no bolso, na carteira, até no meio dos meus livros. Bem preparado, né? Depois das 30 horas de viagem, eu cheguei. Não aconteceu nada comigo. E aí, eu fiquei no hotel por algum tempo. Aí, tinha que achar um apartamento para mim, muito rapidamente, como em duas semanas. Aí, eu corri. Finalmente, eu consegui achar uma corretora perfeita, que já tem bastante experiência com os coreanos. E fiz um contrato com ela. E nem consigo revisar um contrato em coreano. Porém, tive que fazer um em português. Ninguém podia ajudar. E aí, eu usei o Google Tradutor para entender. Eu traduzi de português até inglês. Aí, traduzi de novo de inglês até coreano. Eu acho que foi mais natural. Eu fiz contrato quase sem trocar nada. Eu estava desesperada para finalizar o contrato. E queria mudar para o meu apartamento muito rapidamente. Depois, eu precisei comprar algumas coisas para viver em móveis e letras domésticos no meu apartamento. Mas, eu comprei panelas, pratos, cafeteira, coisas para a cozinha, cobertor, lençol, shampoos, tudo. Trouxe para casa, tudo. Não foi fácil. E aí, depois, eu tive que abrir uma conta do banco. Também não foi fácil porque precisei de muitas coisas para abrir. E eu precisei me registrar no meu RNE na Polícia Federal. Também não foi fácil. Mas, consegui fazer tudo. E eu fiz um curso de português para estrangeiros na FAAP. Eu gostei bastante. Eu cresci também. Isso é como eu me adaptei aqui no Brasil. Não foi fácil. Mas, sempre acontece essas coisas quando a gente mora no país estrangeiro, né? É muito natural. Agora, eu não tenho nenhuma dificuldade em morar aqui sozinha. Então, eu gosto muito, muito do Brasil. Eu gosto muito, muito de morar aqui. E no próximo vídeo, eu vou falar sobre as perguntas que eu recebi mais aqui no Brasil, dos brasileiros. Muito obrigada por assistir meu vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.